Olá amigos da TV Sudoeste, olá você que nos acompanha aqui no Vida Mais Leve. Que bom estarmos juntos em mais um sábado. E vamos levar a você sempre dicas de saúde, bem-estar, pensando na sua, na nossa qualidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre tireoide. A tireoide é uma glândula que produz hormônios que são essenciais para o funcionamento do organismo em todas as etapas de nossas vidas. E está localizada na região anterior ao pescoço. Dados do Instituto Nacional de Câncer, o Inca, apontam que o câncer da tireoide afeta três vezes mais mulheres do que os homens. Para falar sobre esse assunto tão importante e esclarecer nossas dúvidas, convidamos a cirurgia oncológica do Instituto de Oncologia do Paraná, a doutora Paola Pedruzzi. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Bibiane. Doutora, então para começar o nosso bate-papo, por que as mulheres são as mais afetadas nas doenças relacionadas à tireoide? As mulheres são mais afetadas, isso é um conhecimento grande na literatura de todas as doenças da tireoide. As disfunções da tireoide, que seria o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, né? Que acomete mais ou menos 10% da população brasileira. Se a gente for falar em termos mundiais dessas disfunções hormonais da tireoide, está em torno de 4, 5%. No Brasil essa incidência chega a 10%, então é uma frequência grande. Então aí existem várias hipóteses, né? Uma delas é porque também a tireoide é uma glândula muito emocional, né? Então a gente tem a região muito energética do quinto chakra, e existem vários distúrbios, por exemplo, as doenças autoimunes, que não tem uma causa física específica, né? Na maior parte das vezes, e que acometem as mulheres, né? Por fatores também emocionais. Mas os homens também são muito acometidos. Isso é importante lembrar, porque de repente o homem vai pensar ah, eu não preciso fazer exame de tireoide, eu não preciso me preocupar com a tireoide, porque também não é raro o homem ter uma doença, uma disfunção, ou ter um tumor na tireoide, que pode ser benigno ou maligno. Então as mulheres são mais acometidas, mas os homens também. Quais os sintomas? Ou seja, como a pessoa pode saber se está com algum problema na tireoide? Isso é visível? Nas disfunções hormonais, né? Então a glândula está funcionando para mais ou para menos, a pessoa vai ter um distúrbio metabólico, de forma geral vai ter uma sensação de calor ou de frio, depende se ela está com mais comum, é um hipotireoidismo, que é a disfunção onde a tireoide ela começa a funcionar menos do que o normal e acaba alterando o exame de sangue e também altera, muitas vezes o exame de sangue está um pouco alterado e a pessoa já tem bastante sintoma, ou vice-versa. Pode ser que a pessoa tenha pouco sintoma e o exame de sangue está bem alterado. Então, geralmente se faz exames de sangue anuais, ou cada dois, três anos, depende da faixa etária, mas os sintomas são de sensibilidade ao calor ou ao frio, dependendo do hipertireoidismo, alterações do sono, da textura da pele, perda de cabelo, fraqueza nas unhas, a pessoa fica um pouco mais lenta, mais lerda, ou fica muito agitada, com uma sudorese, se a glândula estiver funcionando a mais, mas são sintomas que muitas vezes não se justificam só pela tireoide também, mas é uma grande causa desses sintomas, é a disfunção de tireoide. E quanto ao autoexame, como fazer, doutora? Dá para fazer a detecção precoce? Sim, muitas pessoas, elas percebem que tem alguma coisa, porque alguém falou, ó, você tem uma bola no pescoço, porque quando vai engolir, ou, né, se a pessoa é um pouco mais magra, é mais visível o pescoço, e a tireoide acaba sendo mais evidente se aparece uma lesão até menor, se é uma lesão, se é um nódulo na região mais na frente da tireoide, que é a parte da frente dos lados, né, a tireoide é lá em borboleta, então essa pessoa vai perceber isso pela própria palpação, né, essa região do pescoço, palpando, né, engolindo, vai perceber se tem algum nódulo, mas isso se for um nódulo um pouquinho maior, ou se a tireoide está toda aumentada, né, existem as doenças, o mais comum é o bócio, né, é uma doença difusa da glândula, pode ser em forma de nódulo único ou multinodular esse bócio, que é uma doença benigna, e depois tem os tumores, né, o câncer da tireoide, que aí ele pode se manifestar, hoje em dia a gente detecta geralmente por ultrassom, então nem é por palpação, os pacientes fazem ultrassom anual, porque vai fazer exame de mama e faz ultrassom do pescoço e descobre o nódulo da tireoide. Aí vai fazer exame de punção, para investigar em alguns casos, se fazer investigação, outros não. O tratamento para o câncer de tireoide geralmente é cirúrgico. A pessoa pode ficar com alguma sequela? O câncer da tireoide, 90% das vezes, é uma doença com chance de cura de quase 100%, 98%, 99% das vezes o paciente se cura. O tratamento basicamente é cirúrgico, né, então a gente está falando dos tumores bons da tireoide, mas mesmo esses tumores bons, o paciente pode já se manifestar com doença bem extensa. O que isso quer dizer? Que pode ter que remover a tireoide, remover gânglio do pescoço, que são as ínguas, né, os linfonodos, e aí o paciente também vai se curar, ele vai fazer um tratamento de radioiodo, que é uma dose que toma do iodo radioativo, né, pós-cirurgia, alguns casos, então o tratamento é bem diferente de uma pessoa para outra. Então, se pega uma doença pequena, o tratamento vai ser bem menor, remove a glândula, o paciente praticamente não vai ter sequela. É uma cirurgia delicada, mas a recuperação é excelente. E nas doenças maiores, mais avançadas, também o paciente geralmente cura, mas um tratamento um pouco mais agressivo e extenso, são cirurgias maiores, por exemplo, pode ter sequela de absorção de cálcio, pode ter eventualmente uma roquidão, se for um tumor mais avançado, que esteja infiltrando algum nervo em volta da tireoide. Então, a gente orienta para fazer, pelo menos uma vez, duas, três na vida, um ultrassom da tireoide, né, principalmente depois dos 50 anos. Ou se tem história familiar de câncer da tireoide, também é um alerta, né. Tem alguns tumores de tireoide que são hereditários, que são familiares, mas é a minoria, não é a maioria. O diagnóstico é confirmado também por que tipos de exames, doutora? Quais são os recomendados para essa confirmação? É, ultrassom, é uma ecografia, que é um exame simples da tireoide, né, da região do pescoço. Isso pode ser solicitado no exame de TECAP do cardiologista ou do ginecologista, por exemplo, né, ou um clínico ou um oncologista. Às vezes a gente vê pacientes de 60 anos, 70 anos, que nunca fez exame e tem nódulo da tireoide por muitos anos, né. Então, se for uma doença maligna, esses pacientes de mais idade, eles podem ter doença mais agressiva também. Então, por isso que a gente tenta, pelo menos uma vez ou outra, fazer um ultrassom do pescoço. Não é um exame obrigatório, mas é um exame recomendável, porque a gente pega tumor bem pequeno, pega tumor de milímetros ou um centímetro, dois, no máximo dois centímetros, é uma doença menor, melhor de tratar. Então, ultrassom, né, exame de sangue é para rastreamento de doença, porque o nódulo da tireoide pode, a tireoide funciona normal, geralmente, o nódulo não vai causar disfunção. Aí tem as doenças de hipotireoidismo e hipertireoidismo, aí o exame é de sangue, também anual, né. E o mais importante, o diagnóstico precoce é fundamental, não é, doutora? É, mesmo assim, em crianças, né, a gente vê tumor de tireoide em crianças, né, então a mãe perceber também se tem algum aumento de volume na região do pescoço, geralmente nessa região central. Às vezes a pessoa não percebe a tireoide aumentada, mas já aparece alguma íngua no pescoço, algum linfomodo grande nessa região aqui lateral, também é um sinal de alerta, né. Não é um tumor que chega a ser o sétimo mais comum, principalmente nas mulheres, né. Para quem foi diagnosticado com hipo ou hipertireoidismo, qual o tratamento indicado? É, a gente sempre orienta, assim, a orientação pode ser do endocrinologista, que é quem geralmente, o paciente chega mais frequentemente para o endocrinologista, mas também para o cardiologista, para o ginecologista, para o oncologista, a gente orienta cuidados gerais de saúde, né. Então, por exemplo, práticas que tragam bem-estar, né, para equilibrar essa tireoide, porque não é só tomar medicação, vai ter que fazer a reposição hormonal, né, dessa taxa hormonal, quando ela está com deficiência de hormônio, se ela está com um hormônio em excesso, vai ser feito um bloqueio hormonal com drogas, com medicamentos, que bloqueiem a produção do hormônio, porque o hipertireoidismo, ele é muito danoso ao organismo, né, a função demais da tireoide é até mais maléfica para o organismo, desgasta demais o organismo. E, às vezes, a pessoa tem aquilo lá por anos, não dorme direito, está com insônia, está com agitação, está com vários sintomas e descobre já há bastante tempo que está tendo essa disfunção. Mas, assim, cuidados gerais, a reposição hormonal ou bloqueio hormonal, atividade física, atividades que energizam a tireoide, então, por exemplo, o reiki, yoga, né, que tem posições específicas que abrem essa região, que trazem uma saúde melhor para a tireoide, alguns cuidados alimentares, né, com alimentos coloridos, que brócolis, abóbora, tudo que for grãos, né, em geral, que tem quantidade de selênio, magnésio, então, uma alimentação saudável também vai favorecer essa disfunção de tireoide. Muito obrigada, doutora Paola, pelas informações, esclarecendo nossas dúvidas, falando desse assunto que é essencial, tireoide. Obrigada, Bibiana, eu que agradeço a oportunidade. E que bom que você está conosco aqui no Vida Mais Leve, aprendendo mais um pouco, levando aí para a sua vida, para a sua qualidade de vida, as orientações com a médica especialista. Tem um recadinho para a gente? Envie o seu e-mail para vidamaisleve arroba redeselinalta.com.br Me siga também lá nas redes sociais, arroba vidamaislevetv E não esqueça, viva a vida mais leve sempre! Eu te espero no próximo sábado, hein? Se cuidem! Até lá!